Boa noite. Hoje é sexta-feira, dia de mais um programa Gente Negócios. Excelente estar na sua companhia. O programa de hoje abre com uma reportagem interessante que mostra que em oito anos aumentou em 130% o número de empresas situadas na vizinha cidade de Teresina, Timon, aqui no Maranhão. Os tributos podem ser a razão determinante para isso. Você vai entender melhor na reportagem. A cidade já tem mais de 150 mil habitantes. De 2003 até hoje, o salto foi de 864 empresas para 9 mil. Um crescimento superior a 130%, o que dá destaque nacional ao município de Timon. E não faltam razões para isso. O novo código tributário do município tirou muita gente da informalidade e também atraiu novos empreendimentos. Aqui tem de tudo. Grandes lojas do atacado, do varejo, com destaque para o vestuário. Bancos um ao lado do outro, bem como farmácias de grandes redes. Hotéis, restaurantes e várias lanchonetes. Aqui os chineses estão contratando funcionários. Um dos segredos do sucesso está na cobrança do ICMS, que em Timon é 5,5% mais barato do que o que é cobrado em Teresina. Enfim, temos um vizinho forte. A explicação é simples. Como a carga tributária que é cobrada no Maranhão é bem menor do que o que é cobrado no Piauí, As empresas, naturalmente, tem vindo cada vez mais. E é natural também que exista uma margem para grandes descontos, horíveis das promoções. Em alguns itens a gente tem uma margem melhor para trabalhar. Em alguns itens a gente trabalha com uma margem melhor e tem sempre uma promoção mais interessante. E que a gente vem e compra. Vem e compra. Esta loja já possui 15 funcionários. O boom no setor empresarial ainda não livrou Timon da pobreza. Mas com a geração de emprego e renda, pode ser que no futuro os dias sejam melhores. Outro ponto positivo da cidade são as lojas de mildezas. Os preços mais baratos atraem maranhenses de todas as partes. Eu sempre venho para cá e às vezes eu compro. E os preços estão bons? Não. Vale a pena comprar e levar para a cidade? Vale. Vale a pena. A aproximação do Dia das Mães está movimentando o comércio. Numa cidade onde as lojas de Teresina marcam presença em peso, as alíquotas menores afastam a crise. As falências no ramo empresarial ainda não preocupam. Uma realidade que motiva os sonhos até do mais humilde empreendedor. Quem sabe com a chegada de um novo shopping, que vem por aí, novas chances surjam para trazer brilho ao mercado timonense. Agora eu vou falar de um parceiro importante do Gente Negócios, o Grupo Carvalho. O Grupo Carvalho e a Johnson & Johnson firmaram parceria e estão realizando uma super promoção nas lojas do Carvalho Supermercado de Teresina. É o concurso cultural Johnson & Carvalho que premiará as frases mais criativas sobre o Dia das Mães, com R$ 500 em vale-compras. Para participar é fácil, basta comprar dois produtos Johnson & Johnson no Carvalho Supermercado e preencher o cupom respondendo a seguinte pergunta. O que você vai dizer para sua mãe? Os autores das frases mais criativas serão premiados com vale-compras no valor de R$ 500 cada na loja em que depositou o cupom. Comprando no Carvalho você sempre sai ganhando. O Gente Negócios exibe agora uma reportagem exclusiva feita na última noite em um evento da Dudico. Um evento muito prestigiado, reuniu investidores, parceiros, autoridades. Veja na reportagem. O frango foi o centro das atenções na FIEP e não é para menos. Era o lançamento do sistema de integração avícola da Dudico. Auditório lotado, plateia interessante e interessada. É mais um projeto dessa empresa cearense que nasceu em 1966 e não para de ultrapassar barreiras. Pelo sistema, Dudico e os parceiros dividem as responsabilidades. A parceria avícola já é utilizada por várias empresas agroindústrias do sul do país. Então a gente está tentando trazer aqui para o Piauí. Nós temos um abatedouro aqui. E queremos dar a oportunidade da pessoa que tem realmente um terreno, que já é da atividade rural, ou que seja algum investidor que tenha interesse em construir galpões para ser parceiros nossos, na criação de aves, isso para desenvolver a agricultura do estado do Piauí também. Isso podendo gerar um ganho ao integrado, gerando um ganho imediato dele, ele vai produzir, vai ser remunerado o financiamento dele junto ao banco, caso ele venha adquirir o financiamento junto ao banco, e também a criação dele das aves. Nós vamos pagar e remunerar por cada ave que ele criar para a gente. Em resumo, o parceiro faz o investimento. Se tiver o terreno para montar o galpão, melhor ainda. O projeto, a assistência técnica, os insumos, entre outros, são de responsabilidade da Dutico. Você tem o frigorífico, o abatedouro, que necessita do principal insumo, que é o frango. E esse frango, ele vai ser produzido, evidentemente na zona rural, por pequenos e médios produtores. De maneira que o abatedouro tenha garantido o seu fornecimento do frango e, por outro lado, o produtor tenha a garantia de que esse frango será adquirido. Portanto, ele não tem problema com a comercialização desse frango. A compra do frango está garantida. E não somente a compra do frango. O abatedouro garante para o produtor o pinto que será criado, garante a ração que será dada ao pinto, a assistência técnica. Portanto, a gente vai fazer todo um trabalho de treinamento, de técnica, não só do investidor, do dono da granja, mas também do pessoal dele. De maneira que a gente garanta uma produção de alta qualidade e rentabilidade, de maneira que o produtor tenha, com o mínimo de risco, porque o capital de giro todo envolvido será fornecido pelo abatedouro, na medida em que os principais elementos, ração, pinto, estão dados pelo abatedouro. E, ao mesmo tempo, eu tenho a garantia de compra. Portanto, o risco pequeno para o pequeno produtor e, para o abatedouro, a certeza de que nós teremos pessoas que estarão olhando a granja. Você me pergunta, se o risco é pequeno, por que o abatedouro não fazer? Porque é preciso guardar essa especialidade. O abatedouro está lá preocupado com o abate, com a eficiência, com a qualidade do abate, enquanto o produtor está preocupado com a criação do frango. Você tem o olho do dono. Para os interessados, as linhas de financiamento estão fixadas com baixa taxa de juros e carência de até 12 anos, o que facilita a vida do parceiro. O banco do Nordeste, como gerenciador do FNE, que é um recurso federal, subsidiado, justamente por ser um recurso federal, tem linha de crédito específicas para esse tipo de financiamento. Para você que tem um imóvel, tem um terreno disponível para isso, ou arrendou um imóvel, tem algum contrato de comodato em alguma área, você pode ter disponível o recurso do FNE com taxa de juros barata, com bônus para pagamento até a data de vencimento. Não precisa nem ser pagado antecipado. Você tem um prazo de até 12 anos. Claro, o que vai dizer isso é o projeto. Não é assim, ah, eu vou querer o prazo de 12 anos. E uma carência de até 4. O que vai determinar isso? São as receitas do seu projeto. Quando você vai começar a ter rentabilidade daquilo que você investiu. Para evitar ou atenuar possíveis perdas, o futuro parceiro tem que usar o equipamento certo. É mais um cuidado para garantir o sucesso do projeto. O equipamento hoje, ele é uma tecnologia segura, é aplicado em larga escala em todo o Brasil, em todo o mundo na realidade. São comedouros, bebedouros para fornecer alimento às aves. E também um equipamento essencial, que é o sistema de climatização das granjas. Fundamental para um bom crescimento, um desenvolvimento fisiológico das aves. Então, o equipamento é simples, fácil de manejar, de se utilizar. É robusto. É um investimento uma vez feito, feito uma escolha adequada, correta. E feito as devidas manutenções preventivas e corretivas, você tem um equipamento com uma boa vida útil para atender o processo de criação de frangos na integração. O cartaz diz tudo, eu quero você como parceiro. E não é só os grandes parceiros, não. A empresa quer também o pequeno e o médio. É o frango movimentando toda uma cadeia produtiva. Este empresário é parceiro da Dudico há 10 anos, em Rio Verde, Goiás. Hoje, ele tem 16 galpões. E muita história para contar. Primeiramente, eu fui filho de produtor integrado. Depois, eu trabalhei durante um período de próximo a 18 anos no Grupo Erdigão, do lado da indústria. Eu saí do lado do produtor e fui para o lado da indústria. E agora, já fazem 10 anos que eu sou um produtor integrado do Grupo Erdigão. O que eu vejo é que, como toda atividade, ela tem seus altos e baixos. Agora, o que a pessoa tem que ter é uma consciência de que, quando entrar num negócio, nos momentos de percalço, que a atividade pode estar em uma situação um pouco mais difícil, é tocar ela da melhor maneira possível, para que, quando chegar o melhor momento, você está dentro dela para ganhar os valores que deixou de ganhar naqueles períodos de dificuldade. O lançamento do sistema de integração para a criação de frango de corte foi bastante prestigiado, com direito a vários elogios. E é uma grande empresa, né, cearense, que se instala aqui, conquistando esse mercado, teresinense e piauiense. Para nós, é de suma importância estar incentivando e dando oportunidade, né, que vai gerar empregos, que vai gerar uma série de divisas para a nossa cidade. Estamos com mais de 20 empresas já com o processo todo pronto para a implantação, uma das quais é a do Dico, que além que foi, já está recebendo incentivo do Estado desde 17 de maio de 2010 e agora amplia com ração, com o... além das farinhas. É isso que nós queremos para o Piauí, queremos mais empresas, da mesma maneira como está do Dico hoje aqui se instalando, e atrás de pessoas para incentivar a produção do frango. Nós queremos mais, nós queremos, é esse que é o Piauí que nós queremos ver. A ideia foi lançada, tudo agora é uma questão de tempo, ou melhor, de frango. Agora você vai ver uma entrevista que eu fiz com um empresário que atua no ramo de academias, um setor que cresce em ritmo acelerado no Piauí. Vamos acompanhar. Pois é, eu convidei para esse bate-papo de negócios hoje no nosso programa o empresário Paulo Miranda. Já é muito conhecido no segmento de academias o Paulo, está com um negócio novo, recentemente completou um ano. Eu considero um negócio relativamente novo, não é isso, Paulo? Boa noite para você. Boa noite. Paulo, fez um ano já de negócio, né? Então, com um período de amadurecimento. Vocês resolveram colocar uma academia com um perfil diferenciado. O que vocês consideram que a academia de vocês tem de diferente, que atraiu tantos consumidores, fez tanto sucesso? Na verdade, sim. O projeto inicial, antes dela inaugurar, teve quase 12 meses de projeto, desde a busca com arquiteto e outras academias, para iniciar o grande projeto, na verdade. E a gente, desde o princípio, nós definimos trabalhar com um perfil diferente, fazer algo diferente. Tudo deu certo, mas a partir daí que a gente conseguiu o ponto, a nossa academia hoje, ela constitui de uma academia com um estacionamento com mais de 500 vagas, tem uma praça de alimentação, tem um supermercado, tudo disponível para uma sala, fora a nossa estrutura física. A estrutura interna também, né? Exatamente, que são 720 metros quadrados de academia, com vestiário para mais de 40 armários, os dois vestiários com sauna, com material olímpico, uma sala de... Enfim, é uma academia 100% projetada. O investimento aqui para receber é uma média de quantos alunos? Suporta até quanto? Olha, o nosso limite máximo aqui é de 1.000 a 1.200 alunos. 1.000 a 1.200 alunos, é um custo bem... É grande, bem significativo. E vocês têm quantos professores atuando na academia, personagens? O número de colaboradores gerais chega a passar de 20, mas entre os profissionais de educação física, entre 20 e 25 profissionais, desde os que são registrados pela empresa, como os autônomos. Certo, olha, então gera emprego, movimenta o mercado, é um negócio que completou um ano. Agora, eu conversava com o Paulo agora há pouco o seguinte, quando vocês resolveram abrir essa academia, há um ano, um pouco mais de um ano, né? Vocês viram um mercado que, para o leigo, no meu caso, eu imaginava que Terezinha já tinha academia demais. Talvez o mercado, se eu fosse colocar algum negócio, eu não imaginaria colocar mais uma academia. Quantas academias têm registradas hoje pelo Conselho Regional de Educação Física? Olha, eu vou chutar aqui um número para baixo, chutar, mas é o que eu falo com resposta concreta. Tem, pelo menos, mais de 150 academias registradas pelo Conselho Regional de Educação Física. Mas você estima que seja um total em quantas, as que não estão registradas? Juntando um turro entre 150 e 200 academias, é interessante. Desde a academia? Juntando até a maior. Mas é muita academia, né? É, bastante. É, bastante. É, bastante. As pessoas pensam que a Terezinha não suporta mais uma, mais duas. É, o que eu imaginava, né? Pelo menos, três ou quatro unidades de academias boas se abrem em Terezinha, anualmente. Boas academias. É, pelo menos. Imagino que seja um negócio que dá resultado, um negócio lucrativo. Vocês iniciaram um projeto que foi desafiador por ser dentro de uma área de um hipermercado. É diferente, né? Na verdade... Quais são as vantagens? As vantagens é a comodidade que a gente oferece para o nosso aluno, para o nosso aluno, como eu falei anteriormente. Nós temos um estacionamento, nós temos uma praça de alimentação, nós temos lojas, talão de cabeleireiro, loja de turismo. O próprio supermercado em si, a segurança do estacionamento com segurança, privada, entendeu? Fora que a nossa área já é uma área bastante atrativa, com relação à estrutura física interna, como você mencionou anteriormente, na academia. Com a nossa lanchonete, com os nossos vestiários e com a nossa equipe de colaboradores, que é a principal. Quais são as modalidades que vocês têm aqui para oferecer para o consumidor? Nós temos a musculação, que é o carro-chefe de qualquer academia. Nós temos o trabalho personalizado, nós temos as artes marciais, que incluem o judô, o taekwondo, o muay thai, o kong fu, o tai chi chuan, entendeu? E o jiu-jitsu também. Fora a fisioterapia, fora a drenagem linfática, apesar de tudo só. A gente falava agora há pouco do crescimento desse número grande de academias que tem aqui em Teresina. Agora, na minha leitura, me parece que fazer academia hoje, o valor, o custo de fazer academia hoje, tem um personal, que antigamente se imaginava que ter personal, só um público de luxo, público muito VIP. Então, me parece que hoje, você vai me confirmar isso ou não, que há mais acesso à academia, porque os custos já não são tão altos. Parece que todo mundo hoje em dia pode ter acesso a fazer academia e manter a saúde a forma. É, na verdade, o nosso governo está extremamente consciente dos benefícios que uma alimentação balanceada, aliada à atividade física, proporciona para o indivíduo. Então, ele mesmo já está proporcionando esse bem-estar através de academias públicas. O estímulo, né? Exatamente. A Teresina já tem duas academias públicas, fora as academias que existem nos bairros mais humildes, com mensalidades bem acessíveis a todo mundo. A partir daí já tem academias em bairros um pouco mais nobres, com uma mensalidade um pouco mais alta. Como tem as academias um pouco de estrutura mais bem elaborada, mais bem projetada, mais VIPs. E tem o seu público. Exatamente. E tem o seu público, tem o seu perfil mais elitizado. Eu queria falar com você agora sobre os equipamentos da academia. Eu vejo que é tudo muito moderno aqui. E é um investimento alto. Como é que são adquiridos esses equipamentos? Realmente é uma parte que onera um pouco no projeto. Com relação à parte de musculação, uma parte da nossa paridade é nacional, outra parte é importada. Realmente, o que é importado exige uma demônia financeira maior, por conta dos impostos que nós pagamos ao governo. Mas, com relação ao prazo de entrega, toda essa distribuição, já existe distribuidores no Brasil que otimizam essa entrega, essa viabilizam de forma mais rápida. Mas não deixa de se onerar um pouco no projeto, como o nosso Tatame, que é o Tatame Importado, tudo isso. Mas já existe distribuidores no Brasil para poder otimizar essa parceria entre a academia e a distribuição. Outra dúvida que eu tenho é o seguinte. Como é que funciona o sistema do personal? O personal pode vir individualmente, não ser contratado da academia e trazer o seu aluno para fazer a academia trabalhar aqui? Exato. Na verdade, a academia tem três leques de profissionais de educação física. Os professores de musculação que são regularizados pela academia, os professores de personal que são realizados pela academia. E existe o profissional de educação física que trabalha com personal que é autônomo, ele não tem vínculo empregatíssimo na academia. Então, ele pode ter aluno na Profit como pode ter aluno em qualquer outra academia, sem problema algum. Até mesmo porque a academia não pode, não deve. Uma academia nenhuma daquilo do estado pior do Brasil pode exigir exclusividade de um profissional como esse. O aluno já está dizendo que ele é autônomo. Então, ele não tem direito de levar o aluno dele para qualquer academia. Na verdade, quem vai definir o local que ele vai trabalhar é o aluno, não é ele. Compreendo. Olha, Paulo, foi um prazer conversar com você. Parabéns a você pela academia, não é? O seu outro sócio por esse investimento. O mercado tem muito a ganhar aqui em Terezina, né? Nós sabemos que em Terezina não tem praia, não tem litoral. Então, de uns anos para cá, todo mundo está se preocupando muito com forma física. Exato. Então, eu acho que no mundo dos negócios, vale destacar que esse é um segmento que cresce muito, por isso eu convidei você para essa entrevista. Parabéns e boa sorte, viu? Muito obrigado. Tudo de bom. Até. Agora nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas antes, as notinhas de mercado do Gente Negócios. O Piauí é o segundo estado do Nordeste que mais construiu imóveis através do programa Minha Casa Minha Vida. Ficamos atrás apenas da Bahia. Em 2011, construímos 8.850 unidades habitacionais em cidades com menos de 50 mil habitantes. Tais números foram alvo de elogios por parte da presidente Dilma Rousseff. O número de acidentes de trabalho aumentou no estado. O INSS já pagou auxílio-doença a 753 pessoas só nos três primeiros meses do ano. O auxílio é um benefício concedido ao segurado empregado incapacitado de trabalhar por doença ou acidente por mais de 15 dias consecutivos. Das 53.130 empresas ativas existentes hoje no Cadastro Geral do Estado, 10.200 empresas estão irregulares. Ou seja, tem alguma pendência cadastral ou fiscal, o que as impede de usufruírem de benefícios, como por exemplo, dispor de prazo para efetuar o recolhimento do ICMS. E em caso de fiscalização, a mercadoria dessas empresas será retida nos postos fiscais. Dos 449 pedidos de falência realizados no primeiro trimestre do ano, 253 foram de microempresas, 116 de médias e 80 de grandes. A alta taxa de juros, sobretudo no capital de giro, a inadimplência do consumidor e as oscilações na atividade econômica motivaram as falências. O recolhimento da cachaça brasileira pelo governo americano vai permitir as empresas brasileiras venderem o seu destilado nos Estados Unidos apenas com a denominação cachaça. E impedirá o uso da denominação por empresas de outros países. O governo federal prorrogou a isenção do IPI de produtos para a linha branca, que engloba geladeiras, fogões, máquinas de lavar roupa e por aí vai. O problema é que algumas lojas não estão concedendo os descontos previstos. E uma informação é que Teresina se prepara outra vez para receber a semana de moda mais original do nosso estado. A Calor Produções e a Vila Models apresentam Piauí Fashion Week ano 4, dias 9, 10 e 11 de maio, no Blue Tree Tower Rio Poti. As maiores tendências fazem escala neste evento, com cobertura completa e transmissões ao vivo dos três dias de evento no sistema Meio Norte de Comunicação. Não deixe de levar a sua marca para desfilar na passarela mais disputada do Piauí. Já estão confirmados os desfiles das lojas do Piauí Center Modas, da D&D, Soma, K2, Blue Shark, Kempf. Patrocínio, Sebrae e Rio Poti Shopping. E apoio, Prefeitura de Teresina, Universidade Federal do Piauí e o Boticário. Mais informações, 32150631 ou no celular, 94273616. Teresina se prepara outra vez para receber a semana de moda mais original do país. Vem aí Piauí Fashion Week ano 4. Grandes marcas, estilistas, renomados e novos talentos destilam suas criações dias 9, 10, 11 e 12 de maio, no Blue Tree Tower Rio Poti Hotel. O mundo da alta costura faz escala aqui, para conferir as tendências deste e da próxima estação. Piauí Fashion Week ano 4. Moda para sentir. Patrocínio, Sebrae. Apoio, Prefeitura Municipal de Teresina. Olha, uma outra informação é que o Comercial Carvalho lançou seus caixas ecológicos com direito a desconto e sacolas retornáveis. A novidade está fazendo maior sucesso. Veja na reportagem. Verde da esperança, verde do Eco Caixa. Um caixa ambiental que o Comercial Carvalho implantou para valorizar o meio ambiente e o consumidor. O Eco Caixa tem suas particularidades. Não tem sacola de plástico, mas tem sacola retornável. Não tem empacotador, mas tem descontos. Isso mesmo, tem muito desconto. Estamos dando desconto aos clientes que sempre reclamavam, né? Em outras cidades como São Paulo, Belo Horizonte, que estão abolindo as sacolinhas plásticas, mas não repassam aquele valor ao cliente, né? Então, assim, nos blogs a gente vê muita reclamação dos clientes. Então, a gente pensou, por que não fazer uma campanha, uma caixa diferenciada, do que repasse esse valor ao cliente, né? O valor do empacotador e o valor das sacos plásticos, né? Então, a gente... Tem gostado? Muito, porque ele está vendo a diferença. Então, em cada gôndola, você pode ver no vídeo as imagens, né? As etiquetas com os dois preços, né? Do Eco Caixa e o preço normal, se ele não passar no Eco Caixa. Então, a diferença aí é bem significativa. A novidade, com seus descontos, agradou o consumidor. Vem com descontinho, né? Vem. Gostou do desconto? Gostei. Sacola, é boa também? Ah, sacola é boa. Gostei da sacola. Quem ainda não conhece o Eco Caixa recebe as devidas orientações. E aí aparece a Luciana, que circula pelo Carvalho Margarida, na Zona Leste, procurando clientes e tirando dúvidas. É uma opção que o Carvalho está dando aos seus clientes. É um caixa diferenciado, onde nesse caixa a senhora não vai ter disponível sacolas plásticas. Mas todos os produtos a senhora vai levar com desconto. A senhora pode observar aqui na prateleira, por exemplo. Esse papel toalha é R$ 2,85 nos caixas tradicionais, no Eco Caixa R$ 2,74. Também temos disponíveis a venda de Eco Bags. Não é obrigatório o cliente comprar. Temos caixas para o cliente armazenar suas compras. Está certo é o Carvalho se preocupando com o meio ambiente. Dona Conceição, que foi abordada por Luciana, gostou da ideia. Muito boa, né? Para o meio ambiente. Porque a gente tem a possibilidade de melhorar nosso planeta com isso. Não tem sacola plástica, né? Exatamente, né? Vai usar outra sacola. Afilita, é. Exatamente. Além do Eco Caixa, o Comercial Carvalho montou estas bobinas com material reciclado. Bem difícil de rasgar. É todo feito do bagaço da cana-de-açúcar. Enquanto os outros sacos liberam o CO2 na atmosfera para a sua produção, aqui ela faz sugar todo o CO2 para justamente fazer a produção das bobinas. Então é um saco, digamos, ecológico, sustentável. Bem resistente. Bem resistente, né? Você pode notar pela estrutura aqui. E informa toda a campanha, a patente I'm Green, justamente a patente mundial aí que informa que o produto é ecologicamente correto. E tem também o Caixa Viva, que é móvel, onde são depositados materiais que vão passar por reciclagem. Ele é a logística reversa, né? São aqueles produtos, aquelas embalagens, aqueles plásticos que o cliente, o nosso consumidor, ele já ia estar jogando fora em casa como uma embalagem de uma pasta de dente. Então ele vai vir aqui na nossa caixa, ele vai depositar tudo o que ele não quer, tudo o que ele vai jogar fora em casa. E o Grupo Carvalho é que vai tratar da logística reversa desse material. Agora nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas antes, as notinhas de mercado do Gente Negócios. O mês de abril foi de estagnação para muitos setores do comércio. Um empresário que trabalha em quatro frentes, motel, posto de gasolina, padaria e supermercado, reclamou e muito do pouco movimento. Não deixa de causar surpresa, já que março, setembro e outubro são os meses que se destacam pelas baixas vendas. O projeto Poupa Ançudos da Caixa Econômica Federal fez tanto sucesso que uma escola particular da capital resolveu implantar a disciplina Educação Financeira em toda a grade curricular. O jovem que poupa hoje é o homem que sabe economizar e usar o cartão amanhã. O comercial Carvalho lançou um eco-caixa no Carvalho Margarida, que fica localizado no bairro São Cristóvão. Esta é a primeira ação posta em prática pelo recém-criado Comitê de Sustentabilidade do grupo. Seguindo o lema Reduza, Reutilize, Recicle, o comitê lançará, além do Eco-Caxa, outras ações sustentáveis em breve. O notebook é uma das apostas da Feira da Tecnologia que o Hiper Bom Preço realiza até o dia 29 de abril. O produto representa 60% das vendas de computadores da rede no Nordeste. Essa alta participação deve-se à queda de preço que o produto sofreu nos últimos anos, de quase 50%. A Câmara dos Deputados aprovou cobrança de ISS sobre publicidade na internet e também nas propagandas de outdoor. A proposta exclui material divulgado em rádio, TV, jornais, livros e periódicos. Outra novidade da Câmara é a aprovação de projeto que obriga as empresas a informar ao empregado o valor do INSS pago. Prevê ainda que o INSS será obrigado a enviar às empresas e aos segurados extrato relativo ao recolhimento de suas contribuições sempre que for solicitado. Olha, amanhã sábado você pode colocar na sua agenda. Dia 28 de abril, a Blitz Universitário e a Calor Produções estão preparando uma superestrutura para receber uma das maiores bandas de rock do país. Charlie Brown Jr. se apresenta no San Michel Buffet, que pela primeira vez está recebendo uma banda de rock nacional. Uma superestrutura de palco, som, luz, segurança e toda uma logística completa estão sendo montadas para garantir que essa noite seja perfeita em todos os sentidos. O arquiteto Roberto Freitas planejou um evento organizadíssimo, confortável e bem dividido em duas áreas distintas, Heineken Green Zone e Pista Premium. A Heineken Green Zone é um espaço VIP do evento com garçons, caixas, bares e banheiros exclusivos. O acesso diferenciado, área de lounge, acesso de mesas e todo decorado e ambientado pela Heineken. Muito especial. Além disso, a Heineken será vendida também com exclusividade dentro do Green Zone. A Pista Premium do Charlie Brown Jr. é privilegiada também, pois diferente de outros eventos, esse show não tem front stage. Então, quem está na pista de dança pode curtir o show bem de pertinho. Os ingressos estão voando, mas você ainda pode garantir o seu pelo site ingressosky.com.br ou na Calor Produções Riverside, na Academia Profit. A Renault apresenta esse mega evento que tem o patrocínio da Ceute, Pintos, Gráfica Freire, L Motos e Roots Energy Drink. A Renault apresenta o dia 28 de abril no São Michel. Agora no Gente Negócios, você vai ver uma entrevista com uma empresária muito jovem. Eu bati um papo, conversei com a Meiriane Pacheco. Apesar de jovem, ela tem uma história brilhante no mundo dos negócios. Vamos acompanhar. Pois é, eu convidei para um bate-papo hoje aqui no Gente Negócios uma empresária muito especial. Ela é jovem, mas tem larga experiência no mercado. Até porque começou, não é, Meiriane? Trabalhando com o pai, com quantos anos? 17 anos. Pois é, minha entrevistada é Meiriane Pacheco, presidente da Bade Jovem, presidente da Associação Nacional dos Atacadistas e Distribuidores. Como é que eu vou começar conversando esse bate-papo com você, para você me falar como é que foi essa sua decisão de topar essa disputa nacional para estar à frente da Bade Jovem? Olha, Virgínia, primeiramente, prazer. Prazer é novo. É uma delícia estar conversando aqui com você. Assim, eu acho que o nosso segmento, há muitos anos eu participo, desde os 17 anos. Eu estou nessa batalha com meus pais. Então, desde o começo, eu sempre participava com ele nas visitas a fornecedores, a indústrias. E aí foi quando eu fui pela primeira vez, 18 anos, na Feira Nacional no Rio de Janeiro. E eu acho que aquele contato com o distribuidor de todo o Brasil, de toda a nacionalidade, você poder estar sempre interagindo, trocando sugestões. A gente costuma falar trocando figurinhas e agregando muito ao nosso negócio. E assim, como o papai já foi presidente, 13 anos atrás, da Associação Piauí dos Atacadistas, e agora ele é, novamente, o presidente dessa associação. Eu acho que isso, o meio dele dentro de associações, entidades, acho que leva um pouco a gente gostar do setor e tentar sempre contribuir mais para o setor, né? Que esse é o legado da Bade Jovem, é treinar futuros empresários, sucessores do setor atacadista, distribuidor de todo o Brasil. São gerações que vão somando esse processo. O atual presidente da Bade, eu sou da Bade Jovem, ele sempre fala que a luz da Bade é a Bade Jovem, porque nós, posteriormente, vamos estar na Bade, lutando e solicitando pelos nossos interesses na Bade. E engraçado, ela falando que começou com um pai muito jovem, né? Tem a sua irmã também, né? E assim, é uma família inteira unida em torno desse segmento, que é um segmento que no Piauí, nos últimos anos, ganhou muito destaque. Agora, você trabalha também na Inairã e na... vamos explicar isso para o telespectador que acompanha a nossa entrevista. Você cuida da distribuidora cristal junto com seu pai e também na Inairã Empório. Ainda tem um marido. Ainda tem um marido. A da Barcelona, isso. Virginia, é o seguinte, eu sou diretora administrativa dos negócios. Sim. É a iniciativa financeira. Então, desde quando o papai criou a distribuidora, as distribuidoras, a gente procurou ver áreas para cada um e se identificar. Eu fiquei mais na área de iniciativa financeiro, o meu irmão é uma nova filha, diretor comercial, e a Marli é diretora da representação comercial. Que hoje ela saiu dos negócios e está executiva do grupo Moecha no Brasil. E a minha filha assumiu a filial do Maranhão. Então, eu estou aqui hoje só no Piauí, eu e meu pai e um irmão em cada estado. Ele administra os negócios no Maranhão e eu e o papai aqui. E, assim, é interessante, é legal, porque a gente sente na sensibilidade da empresa como um todo. Então, assim, eu faço a área administrativa, mas aqui na Inairã a gente tem que olhar tudo. A Inairã hoje, ela é varejo, tem produto aqui para você escolher, mas a gente continua também a distribuidora focada. É até no back da empresa a gente tem a distribuidora de bebidas exclusivas. Inclusive, atendemos hotéis, restaurantes, então as pessoas pensam que na Inairã é só a loja. Não, a gente é uma distribuidora. É uma distribuidora e forte, né? Forte. Atendemos todo o Piauí, inclusive, se a pessoa tiver um casamento, um evento, em Pix, Parnaíba, Floriano, tudo a gente tem caminhão para entregar. Tem a distribuição. Isso, a gente já teve muitas encomendas de casamentos de grandes empresários, grandes eventos, médicos no interior, e a gente vai entregar até a porta do cliente, em todo o estado do Piauí, na Inairã, e a Cristal, os dois estados, Piauí e Maranhão. Meriana, eu queria que você falasse um pouquinho agora para a gente sobre a Abade Jovem, porque as pessoas têm curiosidade de saber como é que funciona a associação. A gente falou um pouquinho que foi um desafio a eleição para você, mas não deve ser fácil, né? É uma eleição nacional, em nível nacional. Como foi que você chegou a conseguir essa proeza toda? Olha, Virginia, eu faço parte do Abade Jovem desde que ele foi criado, então desde 2006. Já tem seis anos que eu participo. Então, assim, no primeiro, você como convidado, participando, vai se entrosando com o pessoal, com a entidade, mas em 2009 eu fui eleita vice-presidente. Já por causa do relacionamento, da presença, bimestralmente na Abade São Paulo. Então, quando foi em 2010, eu fui eleita pro pleito 2011 e 2012, que esse ano encerra, no final do ano. Então, assim, eleita lá dentro do grupo da Abade Jovem, com o pessoal de todo o Brasil. A minha chapa tem cinco pessoas de todo o Brasil também, tem o pessoal do Paraná, o pessoal de vários distribuidores de todo o Brasil. E como é que é o teu trabalho efetivamente como presidente? Como presidente, o quê? Eu tenho que determinar pautas, decidir o que a gente vai fazer e incentivar os empresários que participam comigo, que são já empresários jovens, a incentivar ao setor. Então, eu já fiz visitas a indústrias. No caso, eu fui em Curitiba, levei o pessoal pra visitar a Craft, fábrica de chocolate da Lacta. Bem interessante. E tem o meu relacionamento, tá bem estreito com o grupo da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Fomos recebidos lá pelo senhor Paulo Schaaf. Presidente. Bem interessante. Ele nos abriu a entidade, o que a gente precisasse. Então, assim, é estreitar os laços. Foi um momento especial pra você e pra toda a diretoria. Isso. E em seguida, a gente teve também várias palestras de empresários renomados, que eles vêm conversar com a gente, como é que foi a história também, como começou. Por exemplo, quem que tava lá que você teve contato, que marcou pra você? Eu acho assim, a gente teve uma palestra com o Boninho da Globo, lá no grupo da Fiesp, que um dos grupos bastante grandes de jovens é o CJE da Fiesp. Ele e a AGE também, nacional, são bem grandes. Associação dos Jovens Empresários. Isso. E agora o Abado Jovem tá se entrasando a nível nacional com esses três grupos. Entendeu? Então, é estreitar os laços que sempre agrega, né? Mas, assim, você falou a palestra que destacou na Abade, no Secomest, lá. A federação já é outra federação. Porque a Abade tem relacionamento com essas federações. A gente teve a palestra daquele, o Capitão Nascimento, o que fez o real, o real Capitão Nascimento do filme. Que inspirou o filme, que inspirou o filme. Então, ele contando a batalha, ele até conta que teve que dar um tapa no Wagner Moura, pra contar um pouco da história e pra ele entrar no clima do filme. Então, ele mostrou a garra, a perseverança, o porquê do filme. Foi bem interessante, né? E serve pra explicar pro empreendedor que precisa realmente ter perseverança. O mercado não é fácil. Não, não é fácil. Eu tô já aqui com você pra gente brindar. Eita, brindar, que bom, é um prazer. Nós vamos brindar aqui, porque falando em mercado, você vem de uma família de empreendedores, pessoas que desafiaram o mercado, né? Começaram no Piauí, em uma época que as coisas eram bem diferentes, você já é de uma geração aí, né? De aprendizado, com certeza, o seu pai, sua mãe tiveram que aprender a mexer com esse mercado, quando tudo era muito diferente do que é hoje. Muitas lutas, sua mãe tá assistindo aqui a entrevista, tô vendo que ela fica emocionada a gente falando. E é, realmente tem que emocionar muito, porque é bonito. Eu tenho filhos também. É bonito quando você vê que as coisas deram certo pra família. E eu tenho muito mostrado isso aqui no Gente Negócio. famílias de empresários, pessoas que formam os seus filhos, que sejam executivos, lideranças, empresariais. Então você tem uma rotina puxada, né? Como mãe, como empresária, enfim. Mas os parabéns do nosso programa pra você. Muito sucesso, que Deus te abençoe e que as coisas corram muito bem, porque vocês merecem muito isso, tá bom? Eu fui prisão de água, só em você me chamar aqui eu agradeço. Vamos beber aqui um pouquinho. É, em comemoração a esse sucesso todo. É, olha, eu vou encerrar o Gente Negócio então com a Meirene Pacheco, agradecendo a sua audiência. Lembrando que sexta-feira que vem tem mais programa, eu conto com você. Se quiser conversar conosco, gentenegócios, arroba meio-norte.com. Eu encerro então o programa de hoje com um forte abraço pro empresário Emanuel Pacheco, pai da Meirene, que não está aqui conosco agora, mas com certeza vai estar assistindo a sua entrevista. Um ótimo final de semana, um ótimo sexta-feira e até sexta-feira que vem com mais um Gente Negócios aqui na Rede Meio Norte. Digital pra você!